Olá, você acompanha a partir de agora o Boletim Igreja no Brasil. Confira as principais notícias desta semana. Na última quarta-feira, dia 19 de agosto, o Conselho Episcopal Pastoral da CNBB se reuniu. No encontro virtual, os bispos do Concep e a presidência decidiram por unanimidade educação como tema da campanha da fraternidade de 2022. Antes da votação, foram apresentadas 19 sugestões de temas, sendo 8 vindas do próprio Concep da CNBB e os outros 11 temas foram sugeridos pelos representantes dos 18 regionais da CNBB que participaram do Seminário Nacional da CF, realizado em outubro do ano passado. O arcebispo de Montes Claros, em Minas Gerais, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da CNBB, Dom João Justino de Medeiros, disse que a CF tem o papel de traduzir a vivência da fé cristã para construir relações fraternas em um mundo justo e solidário. Dom João Justino disse ainda que, abre aspas, Esta notícia vem num momento muito bom, quando estamos vivendo o apelo do Papa Francisco para a reconstrução do Pacto Global Educativo, fecha aspas. O secretário executivo de campanhas da CNBB, padre Patrick Batista, lembrou que em 2022 a CF completa 40 anos da CF de 1982, que teve como tema fraternidade e educação, e como lema, a verdade vos libertará. Ainda na reunião do CONCEP, os bispos discutiram ações concretas relacionadas ao Pacto pela Vida e pelo Brasil, da qual a CNBB é signatária. Receberam informes sobre a ação emergencial da Igreja no Brasil, É Tempo de Cuidar, e sobre as articulações em torno do projeto do Papa Francisco, Economia de Francisco e Clara. Dom Valmor motivou uma reflexão na perspectiva de operacionalização do Pacto pela Vida e pelo Brasil. Os bispos e os outros participantes da reunião apresentaram algumas sugestões que podem ser aplicadas de forma prática. Durante a reunião virtual, o CONCEP também tratou do processo de renovação estatutária da CNBB. A ideia é que o documento trate da atuação da conferência e da Igreja no Brasil, indicando, a partir de Jesus Cristo, uma igreja sinodal e missionária. Na última sexta-feira, dia 21 de agosto, foi celebrado o Dia Nacional da Habitação, e o portal da CNBB trouxe à tona informações sobre o déficit habitacional no país, aproveitando que a reflexão sobre o teto e o direito à moradia e à cidade é um dos eixos que integram a programação da Sexta Semana Social Brasileira, organizada pela Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora da CNBB, em parceria com outros organismos. Uma primeira constatação é de que não existem dados atualizados sobre o déficit habitacional no Brasil, porque o último censo demográfico realizado pelo IBGE foi feito em 2010, e o censo 2020 teve que ser adiado para o ano que vem, por causa da pandemia da Covid-19. Com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD é possível identificar que falta no país mais de 7 milhões e meio de residências para que a população encontre não apenas condições decentes de vida, mas tenham acesso ao que é considerado como uma moradia digna. A matéria completa está no cnbb.org.br. Nesta segunda-feira, dia 24 de agosto, o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, é o convidado do Conexão Pascom, um bate-papo que é realizado pela Pastoral da Comunicação Nacional com temas pastorais, formativos e assuntos com enfoque na realidade e novidades dos nossos tempos. A formação vai ser às oito da noite com o tema Comunicar a Palavra de Deus na Igreja em Saída. A temática do bate-papo está em sintonia com as atuais diretrizes gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023, que apresentam a Palavra como o primeiro pilar para a formação das comunidades eclesiais missionárias e insistem na prática da leitura orante como um caminho necessário para a vida cristã. A transmissão, como eu disse, será feita às oito da noite no canal da Pascom no YouTube e também no Facebook. Este ano, em razão da pandemia do coronavírus, a festa do Sírio de Nazaré, em outubro, vai acontecer com programação restrita. A celebração vai ser transmitida pelos meios de comunicação e pelas redes sociais da Arquidiocese de Belém. A festa costuma reunir cerca de dois milhões de pessoas só no segundo domingo de outubro, na grande processão do Sírio de Nazaré, formando um rio de gente. Esse momento é um dos maiores simbolismos da fé do povo paraense. O arcebispo de Belém, do Pará, Dom Alberto Taveira Correia, disse que a festa não deixará de acontecer, mas que está sendo adaptada, obedecendo às orientações das autoridades políticas e sanitárias do município e do Estado. Segundo o bispo, não é possível realizar as 13 procissões que caracterizam o Sírio de Nazaré. A diretoria do Sírio de Nazaré pede que os fiéis acompanhem toda a programação de forma segura em suas casas. Todas as informações estão disponíveis no site da Arquidiocese de Belém e também no nosso portal. Na última quinta-feira, dia 20 de agosto, o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, recebeu dois emissários do Papa Francisco, Paulo Tahini e Antônio Guizet, representantes da Hopi Onlus, instituição que trabalha com missão humanitária no Brasil. Eles vieram representando a esmolaria apostólica para trazer os 24 respiradores doados pelo Papa Francisco para seis hospitais religiosos do Brasil, que vai ajudar na cura de pacientes doentes pela Covid-19. A esmolaria apostólica é o departamento da Santa Sé que tem a função de exercer a caridade do Papa para com os pobres. Os respiradores vão ser entregues em Goiânia, Tocantinópolis, em Tocantins, Crato, no Ceará, Aracaju, em Sergipe, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. O secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela, disse que a pandemia provocou ainda mais solidariedade e o Santo Padre, por meio da esmolaria, fez essa doação de respiradores e outros equipamentos para o Brasil. Dom Joel ressaltou ainda que, abre aspas, essa doação deve ser acolhida com estímulo para que continuemos com nossa generosidade e nossa solidariedade, compartilhando o que temos em vista do bem de muitos, talvez de todos, fecha aspas. Confira também no portal da CNBB, por causa da pandemia da Covid-19, a coleta para os lugares santos, que tradicionalmente ocorre na sexta-feira santa, vai ser realizada no dia 13 de setembro. Repan e Verbo Filmes lançam um documentário sobre sonhos do Papa para a Amazônia. Acolher e proteger a mãe e o bebê é a missão da Igreja, junto às casas pró-vida. Bispos do Regional Nordeste 2 da CNBB convidam a aprofundar reflexão sobre a vida e os valores que a regem. Novena missionária e materiais da Campanha 2020 já estão disponíveis no site das Pontifícias Obras Missionárias. Bispo de Joinville, em Santa Catarina, Dom Francisco Carlos Bá é o novo presidente do Regional Sul 4 da CNBB. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Não se esqueça de acompanhar as novidades da CNBB se inscrevendo aqui em nosso canal. Além, é claro, de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima!